Fala pessoal, sou o Henrique Master de Stankargold Games e agora eu vou mostrar para vocês o mod de desvirar carro Ah não 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 Aí ó, eu, a Ranger ela desvira sozinha se você não fazer nada, quer dizer, se você inclinar ela, ela desvira, vai ser desvirado, desvira sozinha Eu queria tombar o carro várias vezes, mas eu não consigo, quando não precisa a gente tomba o carro toda hora Ó, viu? Por causa da tração nas quatro rodas, suspensão, mas ela desvirou sozinha e não foi o mod não Tem que trocar de carro, né? Ah, eu vou para o mod Isso funciona com qualquer carro e também com lancha Lancha não, barco Lancha também, né? Só com moto não, porque a moto não vira, não tomba Nossa, a Ranger da Polícia corre mais do que a minha Ranger, como que pode? Ei, Whatsapp? Olá Caramba Qual é? Que a polícia me respeita Nossa, obrigado Valeu Almoço O que que você quer? O que é? O que é que é? Pegou o carro da unguê e fui embora A polícia aqui é doida a qual é? eu ia tentar tombar o carro da rota, mas não dá não caramba, é isso, acho que não tem mais nada para mostrar, não vou ficar esticando o vídeo não, só empolguei jogando aí eu vou deixar o link do mod no primeiro comentário fixado, tem link na descrição também do projeto Gold Games Holy Play que é o que eu estou fazendo, não vou explicar muita coisa não porque eu vou colocar lá no blog se inscreve no canal, seja membro, ajuda a nós e valeu, é nóis